Vocês estão todos internacionais, porque as histórias, quando são no Brasil, é história de assalto. É essa que é a tristeza, a vida é essa. E a gente tem uma pessoa aqui que foi assaltada. E você vai pensar, o bandido de hoje é um bandido que, será que respeita o cadeirante? Lu, a verdade é essa, não é não? Vamos falar com ela. Tudo bem? Como é que você está? Tudo certo? Beleza? E esse rapazote aqui é seu senhor. Tudo bem? Wagner? Tudo bem, Wagner? Graças a Deus. Razão pela qual eu não levantei e fui correndo abraçar o Rodrigo Santoro. Me conta, você foi assaltada. É. Que coisa rara no Brasil. Isso não acontece, né? Nunca vi. Então, eu também tinha acabado de vir na Inglaterra, onde eu sou porta-bandeira da Escola de Samba. Olha só. E quando você ganha um dinheiro, a primeira coisa que o brasileiro faz é troca de carro. Bom, verdade. Aí eu fui, comprei um carro novo e estou eu saindo de casa, tirei minha cadeira de rodas, botei na mala, botei no banco ao lado do meu carro, peguei a bolsa, botei atrás, porque eu preciso da cadeira do lado para eu poder sair do carro. Porque é um carro adaptado. É um carro adaptado. Para mim, novo. Novinho, cheirinho de novo. A pessoa sai como? Feliz, radiante, né? Peguei o rádio, aí fui, botei a minha cadeirinha, a bolsa lá atrás, peguei minha marmita, porque eu estava indo trabalhar. Perfeito. Porque a gente compra o carro e continua comendo da marmita. Você sabe como é brasileiro, né? Sempre foi assim. Marmita boa? Gostosa, era bife. Bife, hein? É, bife. Hoje em dia o bife está o preço do carro. É raro, raro. Está o preço do carro. E aí botei minha marmita, com o meu bife em cima e falei, vou, estou dirigindo tranquila. Quando eu saio da Brasil, que eu estou entrando na linha amarela, o trânsito parou. E de repente veio um monte de gente correndo, olhava para mim e falava, corre, corre. Para você é mais chato isso. Aí eu pensei, pô, deu ruim. E eu fiquei no desespero, que a mulher bateu, corre, minha filha, e eu não conseguia falar. Aí nisso veio um menino, cuidado de, mais ou menos, de meu filho, colocou a arma na minha cabeça e falou assim, arma. Arma. Perdeu, quero o seu carro. Desce. Falei, não consigo. Eu sou cadeirante. Mostrei para ele a cadeira. Cadeira. Aí ele olhou para mim e falou assim, a senhora é aleijada? Eu sempre tive ódio quando alguém me chamava de aleijada. Mas naquele momento, essa foi a palavra da minha vida. Você chegou até a ficar assim, um pouco. Quase babei, quase babei. E aí ele falou, você é aleijada? Eu digo, sou. Aí ele falou, pô, tia. Quando ele falou, tia, aliviei. Tia dá um alívio, né? Naquele momento, ele falou, pô, tia, olha só, roubar uma mulher aleijada igual você, dá um azar, né? Azar. Vou roubar uma mulher aleijada igual você. Aí nisso veio outro garoto assim, também armado, falou, pô, tira ela, tira ela. Ele falou, pô, não posso, cara. A mulher é aleijada, como é que eu vou roubar? Minha mãe é devota de Nossa Senhora. Eu falei, Nossa Senhora, vai ficar triste com a sua mãe. E Nossa Senhora, quando fica triste, olha ela, sai de baixo. E ele falou, vambora, vambora, perdeu, perdeu, não tem muito tempo, não tem muito tempo. Aí ele falou assim, olha, tia, alguma coisa você vai ter que perder. O que é aquilo ali? Minha marmita. Eu lembrei da carne. Ah, não. Minha marmita. Aí ele falou, me dá a marmita então, tia, vou deixar o carro, mas você me dá a marmita. Eu falei, pô, tu não roubava aleijado. Tu vai roubar a corrida de um aleijado? E aí ele falou, pô, tia, alguma coisa você tem que perder. Eu peguei e dei a marmita para ele, Ele pegou a marmita, foi embora correndo. Mas eu aprendi uma lição. Qual, hein? Deste dia em diante, só sai de casa sozinha, dirigindo o carro, com duas marmitas, porque uma eu vou perder. Eu adoro isso. Maravilha. Ah, essa pessoa não respeita mais ninguém, sabia? Que tristeza é isso? Posso ir e te dar um abraço? Ah, olha isso. Segura o Wagner. Gente, se algum dia eu quis andar, nunca mais eu quero. Gratidão. Pois é, olha aí, muito bom. até eu vou dar um abraço nele também. Tem viagem internacional na plateia também, tem gente que foi para a Índia, a Índia é um país muito doido, mas esse meu convidado não foi para a Índia, porque ele queria não, quem queria era a mãe dele, não é não, Pedro? Cadê? Tudo certo? Beleza? Tudo bem? Beleza. Que história é essa, né? Eu vou ver a Porchat. Eu fui acompanhar a minha mãe num date de internet. Num date? De internet. Ela, minha mãe sempre foi muito reservada, assim, né? Eu fiquei sabendo que ela estava falando com um cara já há um tempo na internet, que ela conheceu. e... Mas no raio do Tinder, ela colocou 10 mil quilômetros? Não, cara, foi Facebook mesmo, foi assim, foi orgânico a coisa, não foi... E eu falei, pô, me mostra esse cara, mãe. Aí eu fui ver o cara, assim, metade da idade dela, a minha idade, mais ou menos, indiano, assim, com umas roupas, assim, meio esquisitas. Você falou, mãe, esse cara é monge? É monge, meu filho, é um monge, um monge. Um monge indiano? Só que é um monge tântrico, monge chivaísta. Toca a gente nos lugares diferentes. Eu fiquei, mãe, você é louca, você está pensando em encontrar esse cara, assim? Desculpa, eles estavam há quanto tempo, se falando? Já estava quase um ano, já. Um ano, se falando. Ela já tinha até comprado passagem, já estava vendo, não tinha nem falado, falei, cara, não, vou contigo. Aí, pô, tomei vacina de febre amarela, e fomos nessa aventura, né? E o cara não morava, tipo, em Delhi, o cara morava num lugar, assim, no interior. Chegamos lá, fomos encontrar com o cara, e, pô, aí deu tudo certo, assim, teve uma sintonia, assim, muito forte, o cara era legal, mas, assim, eu descobri que minha mãe não sabia nada de inglês, cara, e eu ficava de intérprete, assim, porque ela, quando conversava com ele, conversava a partir do translator, né? Ah, do Google Translator, sei. Mas, enfim... Que chato isso, né? Sua mãe falando, eu acho você uma delícia. Então, ele te acha muito gostoso. Não, mas rolou uma outra interação entre eles, assim, uma coisa no linguagem não verbal, e tal, e falava... É tanto. A gente tem a foto deles dois, bonitinho, se encontrando. Cadê a foto deles dois juntos? Esse é vocês no avião, mamãe e filhoto, bota a próxima. Esse já é ele. Exatamente. Esse é o pretendente. E era esse lugar lindo lá na Índia, Que gostoso isso mesmo, hein? Bem, assim, rural e tal. Aí ele levou a gente num lugar que é um templo de Kali, que é uma deusa da transformação e da morte indiana, assim. E na saída, não tinha nada no lugar, só tinha esse templo, tinha um ponto de táxi, assim, na frente. A gente pegou esse táxi, fomos descendo, pô, conversando, e a gente percebeu que o motorista tava, assim, muito agitado, tava... Começou a acelerar muito, tava parecendo meio perturbado. A gente, pô, diminui a velocidade aí e tal. E o cara tava, assim, alucinado e, de repente, a gente virou uma curva, assim, meio fechada. Capotamos com o carro. Capotou o carro? Capotamos com o carro. Por pouco. O carro não rolou uma ribanceira, assim, a gente foi fatal a coisa. O carro capotou, ele tava num barranco, ele capotou e o do lado que o carro bateu no chão era o lado que a minha mãe tava e o namorado dela na frente. Então, só a minha mãe e o namorado se machucaram. Eles machucaram sério? Sério, assim, ficaram parados no chão, a gente teve que mobilizar eles e era longe de tudo, né? Tem foto do acidente. É, cara, foi terrível. Bota aí, tem foto do acidente. Eu comecei a fotografar... Olha, caraca! É, foi isso. Meu Deus! Que loucura! Eu fotografia em casa seguro, né? Meu Deus! Você era sua mãe e o namorado? Minha mãe e o namorado, exatamente. E aquele é o taxista? Você foi um cara que tava perto que foi ajudar e as pessoas, assim, todas, pô, caramba, precisa levar vocês pra uma outra cidade. Aí chegou nessa outra cidade e não tinha hospital, a gente teve que pegar uma outra ambulância e ir pra um outro lugar. Você é o pior date do mundo! Não, foi incrível, imagina, cara. Foi logo na primeira semana, assim, que eles se conheceram e a gente chegou nesse hospital, fomos atendidos, era uma cidadezinha pequena que só tinha esse hospital, assim, também, e minha mãe era a única estrangeira, a única, né, ocidental, assim, e tava lá. E já no dia seguinte vieram uns monges dessa ordem dele pra fazer uma conferência pra tentar entender os motivos espirituais desse... Do capotamento. se deixe, entendeu? Ah, e a tua mãe com culpa aí, ó? Caramba! Aí não é isso, né? Poxa, porque, assim, ele era de uma ordem que ele podia ter esses relacionamentos e tal, mas... Ela não desvirtou ele, não. Não, foi tranquilo. Aí os caras falaram o seguinte, cara, que esse ponto de táxi que ficava em frente desse templo era um dos taxistas mais pecaminosos e que estavam com o carma pesado e a gente pegou esse táxi. A gente acabou ficando, assim, que a gente meio que entrou na... Entrou na energia ali e acabou sofrendo pelo ocidente. Gente, mas agora tem que vir no aplicativo de táxi a energia do taxista. Eu não tava sabendo dessa. Cinco estrelas e carma, dez. Ah, graças a Deus. Não, e assim, minha mãe virou celebridade na cidade, que saiu na capa do jornal, porque ela é a única... Ela é a única ocidental que tava na cidade, exatamente, que tava ali. O último foram os ingleses que descobriram ainda. E tinha... E todo dia vinha a gente trazer quentinha pra gente. Como assim? Gente desconhecida? Não, da cidade mesmo, porque ficaram sabendo, né? Apareceu no jornal. As pessoazinhas pra se apresentar, pra apertar a mão da minha mãe, pra conhecer, pra encostar nela. Aí trazia comida. E foi assim, virou uma celebridade. Ela virou uma deusazinha. Ela virou uma chifa deles. A gente tem fotos aí, ó. Olha lá no jornal. Olha lá no jornal. Saiu no jornal da Índia. Que interessante isso. E eu assim, cara, pô, isso é uma história, né? Só tem que... Olha lá. Esse é os monges. Essa foi a conferência. Ah, essa é a confer... O namorado da sua mãe qual é? É o de costas. Ainda bem que não é o da direita, hein? Que é o da direita... É marcaído da direita, hein? E o do meio... E o do meio também. É mais chateado. Ela tosou disso aqui. Tu achou que era. Isso aí, quem são essas aí? Essas são pessoas que estavam da cidade. São pessoas aleatórias? Aleatórias que chegaram lá porque queriam conhecer minha mãe, saber quem era. Duas indianas do nada foram no hospital visitar uma senhora acidentada. Não, tinha jovem. Era até assim. A pessoa vinha pra fazer selfies. O pessoal foi visitar a sua mãe do nadão. Que maravilha. Meu Deus, eles estão arrebentados. Que loucura isso. Você que imagina, né? Você vai pra conhecer alguém, o seu crush, e você fica internado numa quarta de hospital durante tanto tempo, né? Então é como se eles tivessem vivido um relacionamento ali intensivo. É, na UTI. É, intensivo. A magia acaba ali, né, depois. Ah, acaba um pouco a magia. Aí eles viraram amigos só. Hoje em dia eles se conversam e tal. Agora, o lance que a gente está tentando ver se ele vem pra cá, pro Brasil, né? É, mas tem que ver o karma dele. Como é que está? É o karma do piloto de avião. Porque vai nesse piloto, tá com o karma aberto. Tem que começar a perguntar pros pilotos. Como é que está teu karma, amigo? Essa coisa de tirar foto, eu fui pra Índia e eles olham... Bom, pra mim, eles olhavam muito com uma cara de... É muito diferente da gente, do que a gente conhece e tal. E aí eu lembro que eu estava... Acho que era até no Taj Mahal mesmo. E aí eu estou olhando pra um cara que parecia um segurança, assim, que ele estava... Era um sadhu, né? Que ele estava com esse turbantão. Ele parecia um personagem do Indiana Jones. Parecia muito, assim. E eu estou olhando pra ele e ele está olhando pra mim. E eu falei, pô, eu vou tirar uma foto com esse rapaz que ele está com uma cara muito boa, ele está com uma cara interessante, do Indiana Jones mesmo. E aí eu fui meio andando até ele. Quando eu cheguei, eu fui falar, posso tirar uma foto? Ele falou assim, posso tirar uma foto com você? Ele. Aí eu falei comigo, ele falou, você é muito interessante. Ele falou pra mim. E eu estava de, sei lá, de calça, de escabizeta. Eu falei, olha que engraçado, né? Eu estou achando ele o Indiana Jones e ele está me achando, sei lá quem ele está me achando, ele está me achando de um outro planeta mesmo. E aí eu falei, ué, claro. E aí eu tirei uma foto com ele, com os amigos indianos dele rindo muito da minha cara. E eu também tirei a fotinho com ele, até tem a fotinho pra gente mostrar. E estou eu com ele, estou lá disso, muito feliz. Você sobreviveu. Sobrevivi, não aconteceu nada comigo. Ainda bem que você foi cuidar da sua mãe. Olha, você estava marcado isso. Porque minha mãe é dessas, ela iria sozinha se eu não fosse, entendeu? Não, você foi. Ainda bem que ela tem você de filho. Muito bem, Sofé. Que maravilha.